Bom pessoal, estamos com mais um periférico aqui hoje, esse é um mouse da Logitech, para quem conhece sabe que é uma marca muito boa de periféricos, e aqui a gente vai estar com esse mouse da Logitech que é o M350. Comprei esse mouse recentemente pessoal, porque estava querendo ter mais autonomia aqui na minha mesa, tirar um pouco os fios que a gente tinha aqui, não gostei muito da cor dele, porém era a única cor que tinha com essa promoção, e aqui dentro a gente vai ter apenas o mouse e esse conectorzinho que vai no seu notebook ou no seu computador. Aqui eu achei bastante interessante a forma de você mexer com ele, porque essa capinha aqui ela não é parafusada, ela simplesmente encaixa, basta você encostar ela aqui que ela já faz esse encaixe. Aqui nós temos o de rolagem, para cima e para baixo, aqui os botões, e aqui no meio a gente tem uma pilha que já vem com ele, essa aqui é a pilha, então você não vai precisar comprar inicialmente, e aqui, até bom para você higienizar, você só tira aqui, higieniza e coloca de volta. Eu achei bastante interessante, tem uma precisão boa, ele é um mouse bem rápido, aqui embaixo a gente tem alguns botões, que aqui você pode ligar e desligar, quando liga acende essa luzinha verde, e aqui a gente tem um botão onde a gente aperta para ele procurar. É um mouse muito simples, e decidi trazer aqui no canal para vocês olharem, o canal é de PC Gamer, e faz todo sentido trazer esses periféricos também. Lembrando que a Logitech, ela faz outras coisas também, é uma grande marca, principalmente em webcam, o pessoal gosta muito das webcams da Logitech, é uma marca altamente recomendada para você, vou deixar o link também de onde eu comprei esse mouse aqui na descrição do vídeo, caso você queira olhar, e dentro aqui da embalagem, para finalizar, só vem isso aqui mesmo, e o manual de instrução de uso. Aqui o manual simplificado também, lembrando que esse é o M350, quando eu puder, eu vou trazer alguns periféricos aqui no canal, caso você queira dar uma olhada, para mim compensou bastante, estou gostando bastante desse mouse, antes o que eu utilizava era esse Multilaser simples, para quem gosta de LED, talvez não seja uma boa ideia, porque ele não tem LED, e também para quem quer, para jogar, talvez não seja tão recomendado utilizar mouses wireless, e sim aqueles mouses já próprios para games mesmo. Beleza, esse foi o vídeo, segue o canal, valeu, fui!